Capítulo vinte e nove Então pôs-se Jacó a pé e foi-se à terra dos filhos do Oriente. E olhou, e eis um poço no campo, e eis três rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E juntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhes Jacó, —Meus irmãos, de onde sois? E disseram, —Somos de Arã. E ele lhes disse, —Conheceis a Labão, filho de Nahor? E disseram, —Conhecemos. Disse-lhes mais, —Está ele bem? E disseram, —Está bem. E eis aqui a Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse, —Eis que ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber às ovelhas e ide-a para as centaias. E disseram, —Não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem, e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e o anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e beijou-o, e levou-o à sua casa. E contou-lhe a Labão todas estas coisas. Então Labão disse-lhe, —Verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó, —Porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça. Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha duas filhas, o nome da mais velha era Leia, e o nome da menor, Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava Raquel e disse, —Sete anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão, —Melhor é que eu te a dê, do que a dê ao outro varão, fica comigo. Assim serviu Jacó sete anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. E disse Jacó a Labão, —Dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então a juntou Labão todos os varões daquele lugar, e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha, e trouxe-lhe-a, e entrou a ela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Leia, sua filha. E aconteceu pela manhã ver que era Leia. E disse Labão, —Pelo que disse a Labão, por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Porque, pois, me enganaste. E disse Labão, —Não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita? Cumpra a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros sete anos servires comigo. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana desta, então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha, e entrou também a Raquel, e amou também a Raquel, mais do que a Leia, e serviu com ele ainda outros sete anos. Vendo, pois, o senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. E concebeu Leia, e teve um filho, e chamou o seu nome Rubem, dizendo, —Porque o senhor atendeu à minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E aconteceu outra vez, e teve um filho, dizendo, —Porquanto o senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou o seu nome Simeão. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo, —Agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque três filhos lhe tenho dado, por isso chamou o seu nome Levi. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo, —Esta vez louvarei ao senhor, por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de ter filhos. E depois, e teve um filho, dizendo, —Esta vez louvarei ao senhor, —Esta vez louvarei ao senhor. —Esta vez louvarei ao senhor, —Esta vez louvarei ao senhor.